Fala gurizada, vou começar mais um vídeo aqui, saindo da casa, aqui tem um gatinho que eu botei pra eles dar uma caminhada, vai, dá uma caminhadinha aí rapaz aí, deixa os bichinhos correr, mas você tá ligado que a gente gastou um dinheirinho, então a gente tem que farmar mais dinheiro rapaz, deixa eu abrir o carro aqui que eu tranquei, vocês devem estar reparando a cor do vidro, tava toda preta, então o servidor a única coisa que eu vou, não sei porque é o vidro cara, ele não salva, então o vidro volta ao normal, mas não fica feio não o carro cara, vocês deram ideia de trocar a cor do carro também, só que eu vi poucas pessoas comentando aí cara, se tiver trocar a cor aí, deixa nos comentários aí, agora eu vou ter que guardar esse dinheiro, tem que ser no banco principal, só lá dá pra guardar o dinheiro, porque agora se você morrer, você perde o dinheiro que tá na mão, então, deixa eu aproveitar aqui pra não tomar o quadro da polícia né cara, como vocês viram aí, policial, mas eu tô todo tô todo agitado aí na cidade opa, ainda, aí às vezes tem que apertar duas vezes, aí o máximo é 70 passar sinal vermelho, tá que vai foda-se, eu não vou ficar parado pô, mas eu achei o carro muito foda dessa cor aqui eu falei que ia fazer um vídeo pegando droga lá pra gente fazer, só que eu tô com problema minha na casa lá ainda tô esperando o cara resolver assim que eles resolveram eu vou começar a fazer coisas ilegais deixa eu ficar a primeira pessoa deixa eu ficar melhor essa paradinha balançando aqui, esse dado, nada a ver ah, velho, tem uma coisa que eu tinha que mostrar também, quando eu chegar lá no banco eu vou mostrar eu não sabia que dava pra fazer isso com o carro vocês vão achar muito louco isso dá até pra fazer um vídeo depois eu falo deixa eu chegar lá no banco que eu vou mostrar deixa eu mostrar antes de chegar no banco deixa eu ficar parado lá no banco que é meio treta olha isso aqui, cara olha só olha esse somzão, cara deixa eu tentar dar um zoom mais perto ah, posso pegar a primeira pessoa também olha aí caralho caralho que somzão, hein dá pra fazer um vídeo só botando música aí, filho, no carro tem que ser as músicas que não tem direito autoral, lógico essa descarga do carro já é muito sinistra, velho, é isso esse aqui, cara esse aqui é pra gente guardar umas droguinhas nele colocar no porta-mala quando você tiver alguma coisa na mão é só você ir dando enter que vai colocando no porta-mala como eu não tenho nada vem aqui ó sinistro deixa eu ir lá no banco já falei vocês tinham que também sugerir nos vídeos, cara que tipo de vídeo porque você vai fazendo esse monte de vídeo em seguida e acaba fazendo quase tudo no servidor deixa eu uma dica aí e rapaz, olha a polícia ali, doido nossa senhora nossa, vai dar merda vai dar merda puta que pariu ó problema aí, policial tudo bem, policial tudo certo você vai começar com um pouquinho de peça, né? não, não é porque eu pensei que o sinal tava aberto aqui, senhor é porque eu tava na primeira é porque é, o carro ele é muito rebaixado aí eu não consigo ver muito em cima você tá fechado, você tá aberto é vai acontecer alguma coisa pro carro do senhor? ele meio que tá assim à frente não, é porque nós tínhamos uma perseguição ali dos elementos ali mas então faz um favorzinho pra nós anda mais devagarzinho aí cuida mais do sinal aí pra não vir se machucar e machucar alguém aí beleza? beleza, policial só desculpa aí tranquilo 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 então, valeu boa noite pra você boa noite nossa, meu carro vai parar lá embaixo é isso mesmo? caralho, meu carro vai parar lá embaixo ah é, vocês também podiam deixar uns comentários aí ficar de terceira pessoa ou de primeira pessoa? ficar assim, andando sempre assim de primeira pessoa fazer as coisas deixa eu depositar aqui vou depositar mil e oitenta porque eu acho que eu vou ter que comprar algumas frutinhas ali ah é, também dá pra guardar dinheiro dentro da casa agora dentro da casa eu guardei quinhentos pelo lá vai que a gente tem que usar, né? nossa, eu acho que ficou o carro, velho deixa eu pegar aqui o careto ó, alguém bateu no meu carro, velho impossível, cara essa porra aqui policial? não, alguém bateu no meu carro olha ali fila da puta hum, deixa eu ter onde eu tenho que ir, cara eu tenho que ir eu sou motorista de ônibus deixa eu mostrar aqui os empregos que tem aqui cara, eu não sei se eu se em algum vídeo eu mostrei, cara nossa senhora ainda bem que a polícia não tá aqui eu tava fudido deixa eu mostrar qual qual os emprego que tem aqui acho que eu vou fazer um vídeo de cada emprego, cara um vídeo, tipo, de igual eu tô fazendo aí de oito minutos mostrando todos os empregos que tem no servidor eu acho que é legal, cara deixa nos comentários se você quer que eu se você quer que eu faça um vídeo de cada emprego tem um emprego legal, cara tipo, limpador de piscina é legal aí chegamos aqui se a polícia vir aqui eu tô fudido já mas vamos lá vou mostrar pra vocês aqui o vídeo já tá ficando um pouquinho grande já aqui tem o agrícola o mecânico, eu acho que o mecânico ainda não tá funcionando tem o pescador caminhoneiro só que você tem que comprar o caminhão eu não tenho dinheiro Uber, eu acho que não tá funcionando o motorista de ônibus tá funcionando que eu já mostrei ele aqui no canal tem o minerador o lixeiro e o limpador de piscina, cara dá pra fazer um vídeo de cada emprego desse aí se vocês quiserem, deixa nos comentários aí vai ficar até melhor que já dá pra gravar mais vídeos mas pelo menos uns 5 vídeos ali já dá pra fazer cada empreguinho aí vê qual que tira mais dinheiro beleza agora eu vou farmar um dinheiro que é de ônibus mas olha que eu já fiz vídeo de ônibus então eu não vou mostrar de novo senão vai ficar muito chato beleza valeu deixa aquele like e falou o yellow acho que já é Obrigado.